E aí galera, passando pra avisar vocês que esses são mais 3 itens grátis limited agora no Roblox, tá pessoal? Então vamos lá, essas Orbs aqui ó, elas tem 4.444 de estoques, tá? Já foram vendidas 1.500 até agora, é nesse jogo aqui gente, e como que funciona? Você não tá entrando em um servidor, pega aqui ó, um servidor pequeno, tá gente? Vem aqui ainda ascendente ó, coloca aqui né, pra excluir, pega um pequeno, por quê? Aí conforme for chegando a vez de vocês, vão comprando grátis, tá? O item, tá galera? Então assim, por exemplo, vocês estão em 5 no servidor, aí o número 1 compra, ele sai do servidor, quem era o número 2 passa a ser o número 1 e vai tá comprando aí o item, e assim por diante, tá gente? Então vai entrando aqui ó, entra um servidor pequeno, tá? Pra chegar logo a vez de vocês. Então 4.444, é só ficar lá no servidor esperando o pessoal ir comprando e saindo do mapa, tá galera? Então comprou, sai pro próximo né, depois de você tá comprando. Tem a colocação do lado direito aqui da tela, tá galera? Em que colocação você está? Ou você pode estar editando no chat também, que vai tá aparecendo em colocação você está, ok? Essa coroa aqui gente, ela está bugada, tá? Ela tem 10 mil de estoque, até agora foram vendidas ó, 5.300, tá? Então ainda tem bastante gente, é nesse jogo aqui, só que está bugado. Aqui ó, seria as missões né, tipo jogar e dar like, derrotar né, o bot, derrotar o rei, derrotar o sensei. Só que eu nunca entrei nesse jogo gente, só cliquei aqui no ícone no lado direito da tela aqui em cima, abriu isso daqui e tá como se tudo tivesse completado. Aí só vim aqui, cliquei claim e apareceu o negócio aqui na minha tela pra tá comprando totalmente grátis, sem fazer nada gente, então aproveita que tá bugado, tá? Pra você estar pegando bem rapidinho essa coroa aqui, agora aqui no Roblox, tá gente? Todos os links na descrição do vídeo. Também temos gente, esse aviãozinho aqui, tá com mil de estoque nesse jogo, é aquele lá de colocar os macaquinhos tá, pra tá defendendo aí gente, tá bom? E aí o que vocês precisam fazer ó, tá aqui ó, jogue e conclua o novo mapa Air Up Dare, para ganhar né, Riding Toy, ok? Aí gente ó, depois de derrotar o chefe no mapa do evento, você deve ir ao lobby para reivindicar seu UGC grátis, tá? Com mil aqui de estoque. Então vocês vão estar jogando gente, isso daqui vai lá no eventos, tá? Eventos, você vai lá, vai entrar lá e vai estar colocando os macaquinhos, tem onde upar o macaquinho depois lá no lobby, tudo tá gente? Vai colocando e tem que chegar né, até o boss. Derrotou o boss né, tipo zerou aí o evento, vocês vão lá no lobby e vai estar comprando totalmente grátis, com mil de estoque esse item aqui tá, o aviãozinho. Então gente, corre que esse daqui tá bugado, tá facinho de pegar, tá bom? Sempre atualizem a página e olhem aqui embaixo para ver quantos já foram vendidos, tá? Esse daqui tem 10 mil de estoque, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.